...sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Presença nos termos, parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, suspensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar para esse sítio de redação final, receber, discutir e votar proposições da comissão. Declaro suspensa a reunião da comissão por tempo indeterminado. Prendi a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário. Peço ao deputado Tito Torres que faça a leitura dos projetos. Vou fazer. Projeto de resolução 41 de 2024 altera a resolução 5.310 de 21 de dezembro de 2007, que dispõe sobre especialidades e atribuições cargos de provimento efetivo da Secretaria da Assembleia Legislativa e da Outros Providências. Autor, mesa da Assembleia. Projeto de lei 2.487 de 2021, que altera a lei 23.418, de 18 de novembro de 2019, que dispõe sobre provimento, armamento, peças, componentes, munição, polícia civil e polícia militar. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei 2.742 de 2021, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas de agosto, no município de Montes Claros. Autora, deputada Leninha. Projeto de lei 3.232 de 2021, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a corporação musical Padre Trigueiro, do município de Bonfim e da Outros Providências. Autora, deputada Ione Pinheiro. Projeto de lei 3.644 de 2022, que declara como patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais a Capela de Santo Antônio. O seminário localizado no subdistrito, para a Cató de Baixo, distrito de Monsenhor Horta, no município de Mariana. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 3.794 de 2022, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovias, que especifica, autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Conceição dos Ouros. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Projeto de lei 392 de 2023, que altera a lei 22.256, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Autor, deputada Maria Clara Marra. Projeto de lei 542 de 2023, que dispõe sobre a desafetação do rodovias, que especifica, e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Coronel Pacheco. Autor, deputado Zé Guilherme. Projeto de lei 631 de 2023, que dispõe sobre o Programa Estadual Orientação sob Síndrome de Dow e da Outras Providências. Autor, deputado Grego da Fundação. Projeto de lei 694 de 2023, reconhece como de relevante interesse turístico e cultural o trecho mineiro da Rota Imperial. Autor, deputado Adriano Alvarenga. Projeto de lei 769 de 2023, que institui o dia do prefeito. Autor, deputado Rodrigo Lopes. Projeto de lei 869 de 2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o sítio natural Pedra Branca, localizado em Itamaraty de Minas. Autor, deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei 956 de 2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento da FES São João Batista, no descido de Morro de Ferro, no município de Oliveira. Autor, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 1293 de 2023, que institui a política de conscientização para o trânsito e convivência harmônica entre veículos, automotores, ferrovias no Estado e outras providências. Autor, deputada Maria Clara Marra. Projeto de lei 1431 de 2023, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Pitangui, em Morro, que especifica. Autor, deputado João Magalhães. Projeto de lei 1688 de 2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Ore Comigo. Autor, deputado Eduardo Azevedo. Projeto de lei 1840 de 2023, que altera a lei 18692, que uniformiza os créditos de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores, benefícios e órgãos. Autor, deputado, autor, governador Romil Zema Neto. Projeto de lei 1891-2023, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Brumadinho, em Morro, que especifica. Autor, governador Romil Zema Neto. Projeto de lei 1892-2023, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Jaguará. Sua em Morro, que especifica. Autor, governador Romil Zema Neto. Muito obrigado, deputado Tito Torres. Essa presidência avoca a relatoria dos projetos lidos e passa a apresentar o parecer. Meus pareceres contêm a redação final da matéria, de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do plenário. Peço ao deputado Zé Guilherme, por favor, que faça a letrura dos projetos. Projeto de lei 466-2023, da denominação à escola estadual, localizada na Rua das Violetas, número 41, bairro São Geral, do município de Itaúna. Autor, deputado Orgal Andrada. Projeto de lei 1581-2023, declara de utilidade pública a corporação musical José Ferreira, com sede no município de Faria Lemos. Autor, deputado grego da fundação. Projeto de lei 1602-2023, da denominação às escolas reunidas nos presídios José Maria de Alquimim, Centro de Atendimento Médico Pericial e Inspetor Martinho Drummond, no município de Ribeirão das Neves. Deputado Andréa de Jesus. Projeto de lei 1803-2023, declara de utilidade pública a Associação Cultural e Comunitária de Itatiaí-o-Sul, Rádio Alfa FM, com sede no município de Itatiaí-o-Sul. Deputada Lohana. Projeto de lei 2040-2024, declara de utilidade pública a Associação Flig Minas, Feira do Livro Guaspe. Deputado Luizinho. Projeto de lei 2099-2024, da denominação a trecho de rodovia localizada no município de Covelo e o município de Codesburgo. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Essa presidência agradece o deputado Zé Guilherme pela leitura dos projetos de segunda fase, designa o Tito Torres, deputado, como relator e também transfira a presidência ao deputado Tito Torres. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam com os contos. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Orgal Andrada. Faltou a fase de discussão, mas está tranquilo. Gostaria de discutir. Muito obrigado, deputado Tito Torres. Então, não havendo mais nada a ser discutido nesta reunião, nós... A presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Tito Torres. Obrigado.